Primeiro, a expectativa de um jogo importante para o Atlético, porque é um adversário direto nessa parte de cima da tabela e que teve um compromisso no meio de semana, uma viagem desgastante em Libertadores. Quero saber primeiro se você viu esse jogo do Flamengo, se você acompanhou o Flamengo diante do River Plate e se um desgaste, uma viagem no meio de semana, de alguma forma o Atlético tendo a semana livre pode ser um ponto positivo para o compromisso de sábado. Boa tarde, como você disse, eles vêm de um compromisso no meio da semana, então querendo ou não a gente tem essa pequena vantagem mas a gente sabe que o time do Flamengo é um time que tem um elenco grande então a gente tem que saber das dificuldades que a gente vai encontrar independente do jogo ou não deles então acho que a gente tem que preparar o nosso time, acho que a gente vem fazendo uma semana boa de trabalho e tem tudo para fazer um grande jogo no sábado. Agora Gustavo, eu tenho observado o seguinte, por muito que se mexa, entra o Elias, o Gustavo não joga entra o Atera, o Cazares, é o Adil, o Salifimo, meio que está ajustadinho, né? É, a gente fica feliz, né? Um clube do tamanho do Galo realmente tem que ter um elenco forte e como você disse, independente dos jogadores ali, quem tem entrado, tem entrado bem e tem conseguido fazer bons jogos. Gustavo, há uma possibilidade real de adiamento da rodada em função da crise dos combustíveis, né? em virtude de tudo que vem acontecendo no país. Primeiro, pelo momento do Atlético, né? Se um adiamento hoje seria ruim pelo que vive o clube, né? Por ser o líder da competição. E você que tem um esclarecimento diferente, né? Como é que você vê e vivencia tudo isso que o país está atravessando? Ah, eu particularmente fico muito triste. Eu acho que essa situação foge um pouco do futebol, acho que é uma coisa maior. Então, se realmente tiver adiamento, eu acho que vai ser pequeno problema, pelo que a gente vem passando. Eu acho que isso reflete a sociedade que a gente vive. É complicado assim falar, mas... Fico muito triste, mas faz parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu procuro tentar fazer um Brasil melhor. Então, é isso. Como eu disse, futebol, eu acho que fica em outro plano. E torcer para resolver a situação o mais rápido possível. O que você imagina que possa ser a maior dificuldade de enfrentar o Flamengo agora, nesse momento? Ah, eu sempre falo que o mais importante é o nosso time. Eu não sei com que time vão jogar, né? Tem a questão de suspensos também, lá que eles tiveram jogadores expulsos contra o Vasco. Mas eu acho que se a gente estiver forte, a gente vai conseguir fazer uma boa partida, independente do adversário. Então, como eu disse, a gente está fazendo uma boa semana de trabalho. E, com certeza, a gente vai fazer um bom jogo no sábado. O time vem rendendo muito bem jogando no Independência, né? Numa condição importante que não vinha fazendo no ano passado. O horário é complicado para o torcedor, nove horas da noite. O peso da torcida, né? O fato de jogar em casa. O quanto que isso vai ser importante, convocar esse torcedor, mesmo com o horário complicado no sábado da noite? É, o Brasileirão é um campeonato que você precisa vencer os jogos dentro de casa, principalmente. Ano passado, o Galo teve uma dificuldade em relação a isso. A gente perdeu muito ponto jogando dentro de casa e não pode. Principalmente por jogar ali no Independência, que, querendo ou não, o Caldeirão, a torcida do Galo sempre apoia, sempre acompanha. E esse ano, eu acho que a gente está começando diferente. A gente venceu todos os jogos lá e eu espero que continue assim durante todo o campeonato. Então, é convocar a torcida, se realmente tiver o jogo, é convocar a torcida. A gente sabe que a torcida do Galo é diferente. Então, mesmo com todas as dificuldades, eu tenho certeza que ela vai comparecer e vai apoiar a gente. O que teria contribuído para que esse fato acontecesse, esse astral elevado outra vez na arena? Ah, eu acho que são vitórias, né? Eu acho que futebol é confiança e quando você vai jogar lá e você está confiante em vencer, você faz uma partida melhor. Eu lembro que ano passado a gente não vencia e a gente já ia jogar com um peso extra. E esse ano, não. Esse ano a gente vai lá sabendo que a gente tem grandes chances de ganhar. Então, eu acho que a questão é da confiança. Blanco, o Flamengo tem o melhor ataque da competição. São 12 gols. Melhor perguntar para um zagueiro, mas e aí? Existe alguma receita para tentar parar essa artilharia pesada? Eu falo assim, contra time qualificado ali na frente, tem que correr um pouquinho mais. Então, eu acho que a receita é correr um pouquinho mais, porque organizado a gente está. A gente vem tomando pouco gol no campeonato, então mostra que a gente já está organizado. Então, correr um pouquinho mais, que a gente com certeza vai segurar o ataque deles. Gustavo, você é o maior ladrão de bolas do Galo. São 22 desarmes. Você está em segundo nesse ranking. Como é para você estar nesse momento? E isso é motivação para que você continue tendo boas atuações e melhorando esse número para poder ajudar o Galo? Assim, eu fico feliz pelas estatísticas. Mostra que eu estou no caminho certo, mas todo jogo você tem que mostrar. No futebol é assim, então sábado esse número fica para trás e eu tenho que fazer outra estatística parecida. É uma motivação, mas como eu disse, você tem que provar cada jogo. Gustavo, boa tarde. Há dias atrás a gente recebeu a notícia da sua renovação. Eu queria saber como foi esse processo todo para você. Você ficou ansioso e depois como foi a sensação de ter renovado o contrato até 2022? Assim, o Atlético poderia exercer minha compra até o final do ano. E exercendo nesse momento, acho que mostra o reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo. Não apenas nos jogos, mas principalmente no dia a dia. Pelo profissional que eu sou. Então, acho que fiquei muito feliz. Como eu disse, quando eu cheguei aqui era um sonho jogar pelo Galo e continuar sendo. Mas a partir do momento que eu assinei o contrato ali, eu já estou sonhando outros sonhos. E o próximo sonho é ganhar do Flamengo sábado. Então, vou continuar trabalhando para realizar esses sonhos. Blanco, uma das marcas desse time do Atlético, do Thiago Largue, é justamente a força da defesa. Já que ficou 14 dos 26 jogos do Thiago Largue sem sofrer gols. Qual que é a importância, além dos zagueiros, de todo o time, nessa construção que vem desde a defesa para que o time não tome tantos gols? Ah, é. O futebol hoje é defender, não é só o zagueiro que defende. Todo o time tem que defender. Eu até comento com o meu pai que eu fico impressionado com o quanto o Ricardo Oliveira corre. Pela idade dele, ele corre o jogo todo. Eu vejo ali, finalzinho do jogo, ele continua marcando o zagueiro. Então, com certeza, começa por ele. E o Thiago conseguiu organizar ali a parte defensiva. E a gente fica muito feliz por estar conseguindo não tomar gol. O Blanco, essa semana livre do Atlético, com o Flamengo jogando fora, jogo de Libertadores pesado. No sábado, vocês pensam em se aproveitar disso, em cansar o Flamengo para, às vezes, no segundo tempo, ter um gás a mais para decidir o jogo? Assim, a gente sabe que o Flamengo é um time muito grande, entendeu? Então, a gente não pode ir pensando que eles vão estar cansados. Como eu disse, a gente tem que focar no nosso time. Então, acho que a gente também fez uma boa semana de trabalho. E eu, particularmente, acho que a gente tem que ir lá para impor o nosso ritmo. E impondo o nosso ritmo, acho que eles vão sentir um pouco, sim, a parte do cansaço, que realmente existe, faz parte disso. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ir no sábado para impor o nosso ritmo e conseguir a vitória. Blanco, você não jogou no clássico contra o Cruzeiro. Quem jogou foi o Elias. E o Elias foi bastante elogiado. Ele que vinha recebendo algumas críticas dos torcedores anteriormente. Agora você volta. Eu queria saber de você o que muda, taticamente e tecnicamente, em relação à sua entrada e à saída do Elias do time. Primeiro, eu fico feliz pelo profissional que o Elias é. Mesmo depois de eu começar jogando ele no banco ali, ele continuou trabalhando muito. Então, eu fico feliz. É um profissional muito bom. Então, quando acontece coisas assim, a gente fica feliz por ele também. Porque a gente se coloca no lugar dele quando fica recebendo crítica. E nenhum jogador gosta disso. Então, fico feliz por ele. Parabenizo a ele pela partida, sim. Em relação à mudança ali, não sei dizer. É melhor perguntar ao Thiago, mas vou tentar dar meu melhor e conseguir a vitória também. É melhor perguntar ao Thiago, mas vou tentar dar meu melhor e conseguir a vitória também. É melhor perguntar ao Thiago, mas vou tentar dar meu melhor e conseguir a vitória também. Obrigado.